Vindo aqui pra parabenizar... Pedir só pra nossa direção ver se consegue reproduzir o áudio aqui do Gabriel pra gente. Eu queria parabenizar... E aí deu ruim, deu ruim. Aí, 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 agora foi. Foi, 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 tamo escutando bem. Eu queria... Eu queria que sobra parabenizar... O Gabriel é um loco... Pelas perguntas, perguntas ao Braz, ao Braz... Sem dúvida. Arrebentou. Obrigado. Muita coragem, muita coragem. Muita coragem, o povo que eu conheço que eu vejo. Vou chorar aqui, pô. Calma aí. Vamos chorar. Mandou bem, mandou bem. Obrigado, obrigado, papá. Chegar pro Marcos Braz e perguntar de cara isso, né? É. Legal, o Gabriel, o Gabriel que tá lá em Orlando. E, aliás, o Gabriel tá se recuperando também, né? Ele tá meio gripado, né? Tá achumbado, o Gabi, mas ele vai ficar melhor. Vem dia 12 aí, tá voltando pra cá, pro Brasil. Recuperação boa aí pra ele e pra esposa também, que não tão meio gripados, enfim. Mas vai dar tudo certo. Um abraço pro Gabriel. É o seguinte, e eu concordo de Gabriel pra Gabriel. Concordo com o Gabriel Reis, nosso amigo, nosso irmão paparazzo. O Gabriel Orffo foi muito bem nas perguntas. Profissional, não foi desrespeitoso. E, realmente, foi muito bem. Já que a gente tá falando sobre isso, a gente vai falar, obviamente, sobre o jogo do Flamengo. Mas passando a bola, então, pro Gabriel Orffo. E a gente tem algumas imagens. Tem algumas imagens, não. As imagens, né? Muitas perguntas exclusivas, né? Ele entrevistou o Rodolfo Landim, entrevistou o Matheus Gonçalves, não é isso? Matheus Gonçalves, Luiz Araújo. Luiz Araújo e também o Marcos Braz. E também o Marcos Braz. E a gente vai, obviamente, colocando... O Gustavo Oliveira. O Gustavo Oliveira, né? Então, a gente vai colocar aqui algumas imagens desse desembarque do Flamengo que já chegou da sua pré-temporada e também da sua passagem pelo Campeonato Carioca em Belém na vitória ontem contra a equipe do Sampaio Corrêa por 2x0. Gabriel, bom dia. Não dormiu, né, Neném? É, meu parceiro. Tá voando, hein? Bom dia pra você, Júlio, Ale, Felipe, todo mundo ligado no lance. O Papa, se estiver por aí também. É isso. Estamos virados. Estamos aqui na base do café. Comemos aquele hambúrguer ali pra dar uma energia também. É o que eu falei. Pra eles, são 11 da manhã. Pra mim que estou virado, são 8 da noite. Então, o hambúrguer está liberado, não tá? Tá tranquilo. Tá liberado. Então, é isso. Estive lá no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, viu? Nascer do sol lá na Ilha do Governador. Fizemos toda a cobertura do desembarque da equipe do Flamengo. Gabigol passou por lá, Nicolás de la Cruz, Luiz Araújo, que até falou com a gente sobre a importância dessa pré-temporada nos Estados Unidos. Matheus Gonçalves falou com exclusividade pra gente também sobre a questão da sua posição em campo. Matheus Gonçalves que no Bragantino jogou muito de ponta direita, aberto, pra jogar com velocidade. Que é uma carência que o Tite diz ter, né? E solicita, né? E aqui no Flamengo, jogando como um meia, praticamente o reserva do Rascaeta, ele falou sobre isso também. Temos também, claro, o presidente Rodolfo Landim falando sobre a importância da pré-temporada nos Estados Unidos pra internacionalização da marca. Mesma coisa que o Gustavo Oliveira também falou. Quem não conhece o Gustavo Oliveira, é o vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo. E o principal, claro, que é o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Falou rapidamente sobre a situação do Léo Ortiz e também sobre o Entreveiro, né? Como foi publicado. O Entreveiro com o Leandro Campos, o torcedor do Flamengo, um shopping no Rio de Janeiro. Vocês vão conferir tudo aqui no olho lá. Eu vou pedir pra direção, se tem como, enquanto a gente reproduz aqui o vídeo, né? A gente tá aqui em formato de streaming também. Se a gente consegue escutar pelo menos o áudio pra ter noção do que tá sendo debatido. Senão a gente abre aqui uma tela rapidinho no computador, né? Uma aba e escuta. Vamos lá, vamos ver algumas imagens, né, do desembarque do Flamengo. Vamos colocar na tela aqui o primeiro vídeo. E a gente vai acompanhando. Mais membros da delegação do Flamengo chegando por aqui. Ali o CEO Reinaldo Belotti. Aqui o Rodrigo Dunsch de Abrantes. Dunschê? Dunsch? Dunsch? Dunsch falou que quer ir pra casa, que não vai falar com a imprensa. Tá aqui o Reinaldo Belotti, aí o Dudu, junto do Gilvan de Souza. Membros da delegação do Flamengo chegando. Ainda sem sinais do presidente Rodolfo Landin. Fala, Luiz. Como é que foi de viagem, essa pré-temporada no Estado? Foi tudo ótimo. Graças a Deus estamos preparados aí pra essa temporada. Vai ser especial pra nós. Valeu, Luiz. Obrigado. O Luiz Araújo. Aqui, ó. Tá aí a comissão técnica do Tite. Ó o Fábio aí fazendo um trabalho espetacular. Lá o elenco do Flamengo voando desde o começo de temporada. Os crias da base do Mengão. E tá aí o nosso Matheus Gonçalves. Fala, Matheus. Matheus, como é que tá sendo jogar aí mais no meio campo? Um pouco diferente aí daquilo que você tá mais habituado a jogar na ponta. É, tá... Desacostumei, né? Mas joguei, sempre joguei na base assim. E tô pronto. Se o professor quer que eu jogue ali, vou jogar. Valeu, Matheus. Obrigado, viu? Matheus Gonçalves, muito solícito falando sobre essa questão do posicionamento dentro de campo. Você tem essa carência aí? Você tem um cara que joga por ali? Tá aí o artilheiro reverência. Pedro Guilherme. Que estilo do Pedro, hein? Pedro de óculos. Que isso? Pedro Guilherme chegando aqui no aeroporto do Carreão junto do Léo Pereira. É o aniversariante da semana. Tá aí o Pedro, tá aí o Léo passando por aqui. Delegação Rubio Negra chegando, voltando ao Rio de Janeiro após os duelos com Aldax em Manaus. Philadelphia Union na Flórida. Orlando City na Flórida. E depois contra o Sampaio Correia em Belém do Pará. Tá aí o atacante Everton Cebolinha chegando por aqui. É um dos principais destaques do Flamengo nos últimos jogos. Vem atuando muito bem. Sendo bastante elogiado o atacante Rubio Negro. Titular absoluto na equipe do Tite. Foi poupado, obviamente, do jogo com o Sampaio Correia. Mas é praticamente um titular incontestável na equipe do Flamengo. Parou ali pra atender os torcedores. Tirar umas fotos. Tá com bastante moral. O nosso camisa 11, Everton Cebolinha. Chegando o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Acompanhado da assessoria de imprensa do clube. Marcos Braz não veio falar com a imprensa. Mas eu fui a tarde. A gente está chegando junto da delegação do Flamengo. Nesse momento a delegação do Flamengo chegando ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro. O atacante Gabigol, primeira... Chegando aqui o zagueiro Davi Luiz. Com muitas malas. O defensor Rubro Negro. Passando aqui no desembarque da delegação no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. O galeão. Passando aqui o zagueiro. Junto de alguns membros da comissão técnica do Flamengo. Muitos jogadores já passaram. Mas ainda tem uma galera boa pra vir por aí. Estão vindo aí junto dos passageiros que estão desembarcando seus voos domésticos. Chegando agora o técnico Tite. Adenor Bach. Treinador da equipe do Flamengo. Junto do seu auxiliar e filho o Matheus Bach. Junto de um segurança do Flamengo. Técnico Tite passando por aqui. E vai atender os torcedores ali pelo visto. O Davi Luiz está ali ainda tirando foto com uma galera. E o Tite também vai falar com a nação Rubro Negra. Enquanto isso, o zagueiro Fabrício Bruno chegando aqui ao lado do doutor Márcio Tanuri. Está aí o Fabrício. Fala Fabrício, bom dia. Passando por aqui o defensor Rubro Negro. Enquanto aguardamos o restante da delegação do Flamengo aqui no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. O famoso aeroporto do galeão. Agora a parte mais importante na entrevista ali com o presidente Rodolfo Landim e depois com o Marcos Braz. Chegando nesse momento o presidente Rodolfo Landim, presidente do clube de regatas do Flamengo. Vamos tentar falar com ele. Presidente, tudo bem? Presidente, queria que você falasse um pouquinho da importância dessa pré-temporada nos Estados Unidos. Tanto para o time quanto para a internacionalização da marca do Flamengo. É isso que você falou. É importante para o time ficar o pessoal tendo espaço para poder treinar juntos e tal. Deixa eu só terminar de falar aqui. E a gente poder botar o grupo junto, podendo treinar junto, passar um tempo junto. Com uma temperatura amena, se bem que hoje está ameno aqui, mas andou um pouquinho mais quente. E também a gente fazer a internacionalização, mostrar um pouco o trabalho que a gente tem feito no Brasil aqui para o exterior. E, importante também, a gente poder jogar em outros estados. Que é muito importante onde estão nossas surcidas. Landim, só para a gente fechar aqui. Vai, vai, vai. Tira uma foto aí. Hã? Já foi? É, então, esse já foi. Tá, o Marcos Braz tem um vídeo só aqui, cara. Não foram dois, não? Sei que para a gente é importante a gente falar sobre a situação do futebol. Mas, bom, querendo ou não, não tem como não te perguntar sobre a questão do vídeo que acabou saindo nessa semana. Você tem algum pronunciamento sobre esse vídeo das câmeras de segurança do Barra Shop? Meu advogado pediu que o vídeo seja mostrado junto com os áudios. Pediu isso na justiça. Vamos ver se é concedido. Obrigado, Marcos. Está aí o vice-presidente de futebol do Flamengo deixando o aeroporto do Galeão. Vídeos e áudios. Então, está aí, ó, deixar bem claro, né, esses dois últimos vídeos, né, primeiro o Rodolfo Landim falando sobre a pré-temporada, né, a excursão do Flamengo para os Estados Unidos e Orlando, né, entrevistando ali, o Gabriel Orff entrevistando o Landim, exclusivaça. E o Marcos Braz, ele respondeu sobre a pergunta do problema lá do shopping, né, que as imagens foram reproduzidas até de forma tardia. E ele dizendo que, por orientação do advogado, não vai se manifestar tanto e vai alegar, né, judicialmente o áudio. Agora, tem que ver se essas câmaras de segurança têm áudio, né, então, possivelmente vai ser meio difícil para que isso aconteça, né. Então, parabéns, Gabriel, pela entrevista, pela pergunta. O Marcos Braz foi educado, né, ele era até um assunto, entre aspas, pessoal, porque naquele momento ali, era o CPF Marcos Braz que se envolveu, embora ele tenha o cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo e também um cargo político no Rio de Janeiro. E, aliás, estava faltando trabalho, que fique claro isso. E depois ele usou toda a estrutura do Flamengo para se manifestar também de forma pessoal, de uma forma totalmente equivocada e errônea, né, e faltou tato à diretoria do Flamengo. Ele respondeu, né, agora esse assunto é um assunto que está na mão da justiça, né, enfim, é uma investigação. Mas, pelo menos, ele foi educado, é o mínimo, né. Não, certamente ele deve se envergonhar dessa situação, né. Sem dúvida. E ele ficou, assim, eu acho que um dirigente, né, do calibre do Braz e de tantos anos de Flamengo, não só dessa gestão, mas gestões passadas lá da Patrícia Morim, né, enfim, ele deveria ter se controlado, óbvio que é fácil falar, né, mas ele deveria ter se controlado, né, pelo que a gente viu ali nas câmeras e não ter partido para a agressão, né, porque a gente sabe que cobrança tem o tempo todo. Vamos lá, é, sobre, tem um vídeo também do Marcos Braz, né, em que ele fala sobre o Léo Ortiz. Então, passado a régua desse assunto, o Flamengo já desembarcou. A gente vai falar um pouco sobre o jogo do Flamengo e, obviamente, vai entrar no mercado da bola, tem essa situação do Igor Coronado, né, o Igor Coronado, o empresário dele, tem algumas sondagens de equipes do futebol brasileiro e também agora vai estar com um leque de possibilidades para ele poder jogar, não só no futebol brasileiro, tá, até mesmo em outras praças. A gente vai falar sobre o Igor Coronado, tem notícias exclusivas em relação a isso, tem também a situação do Léo Ortiz, obviamente, e além dele falar sobre essa situação no shopping, né, da agressão ao torcedor, o Marcos Braz falou também sobre o Léo Ortiz, ao ser perguntado pelo nosso grande Gabriel Orfão. Vamos botar na tela aí, pedir para o nosso diretor reproduzir o áudio para a gente aqui também internamente. O Marcos Braz falou sobre Léo Ortiz. Como está a situação do Léo Ortiz? Vamos ver, vamos ver se desce mais um pouquinho. Obrigado ao vice-presidente do futebol, Marcos Braz, falando sobre a situação do Léo Ortiz. O Júlio, o que é interessante, ele fala mais um pouquinho, né, então quer dizer, já está quase aceitando o que é. Assim, está ajustado, o Flamengo entende que deveria aumentar, que teria que aumentar o valor apresentado e que o RB também vai ter que ceder um pouco. 12 milhões, não tem negócio. 10 milhões, não tem negócio. Isso em relação ao Flamengo. E o RB entende que, independentemente de ser ou não a tratativa combinada de 6 milhões de euros para a Europa, não era isso. Já ficou claro que os 6 milhões de euros eram para uma negociação. E eles bateram o pé, viram que era o Flamengo, aumentaram. Não vai ser 6, não vai ser 12. Vai ficar aquele meio ali, 9, 8, e o Flamengo vai ter que aumentar e inserir cláusulas para que chegue no valor que o RB quer. Agora, o que chama atenção é isso. A análise que você consegue fazer dessa entrevista, é o seguinte, ele em nenhum momento fala, olha, como antes, depende muito mais de lá do que daqui, como ele já falou anteriormente. Ou, por exemplo, olha, ainda falta, estamos tentando, está difícil. Ele falou isso e várias outras oportunidades. Agora não. Vamos ver se abaixa mais um pouquinho. Ou seja, está praticamente selado. Isso aí vai baixar ali alguma coisa ou não. e o Leo Ortiz vai ser jogador do Flamengo. Questão de tempo. Eu acho que agora... Também acho, mas se tratando de Flamengo, de RD... Mas acho que retornando agora... 1% de cautela. O Flamengo retornando para o Brasil e retornando para o Rio de Janeiro e tal. Eu acho que as partes devem se encontrar pessoalmente para alinhar tudo isso. Deve, deve. Inclusive, o Paulo Pitombeira, ele ficou não só representando o jogador, mas como o próprio Flamengo nessa pré-temporada em Orlando e até mesmo lá em Belém. Tem tido reuniões todos os dias. Manda um abraço para o Loredo também, que está assistindo a gente, que é o setorista lá da RB. Grande Loredo. Gente boa, preciso de você calma. Calma, Loredo. Preciso de você calma, Loredo. O Loredo é um parceiro, amigo, mas é muito bem informado. Para quem não sabe, o Leo Ortiz, ele é filho do Ortiz, ex-jogador de futsal. Da nossa geração. Sim. E o Flamengo deve realmente, de fato, ter reuniões nesses próximos dias. Inclusive, não está descartado, Felipe, é isso aí mesmo, não está descartado uma reunião presencial, não só em videoconferência, porque devido à proximidade, Rio-São Paulo, é possível, eu sei, a Bragança, interior de São Paulo, mas é bem provável que as partes se reúnam, né? Marcos Braz, Bruno Spindel e o próprio Paulo Pitombeira, e realmente apresentem ao Diego Serra. Aquele olho no olho, né, Amado? O olho no lance. Tem que ter o olho no olho também, né? E o Flamengo pode, sim, estar tentando sacramentar essa negociação. Com isso, o Pablo foi emprestado ao Botafogo, né? Então, numericamente, o Flamengo tem um zagueiro a menos. Hoje, no elenco, tem... Ao Botafogo. Botafogo. Já fechado. Já fechou. É, o Flamengo tem no elenco o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, Davi Luiz e Clayton, porque o Pablo foi emprestado ao Botafogo, o Rodrigo Caio não teve o seu contrato renovado, então, numericamente, em relação ao elenco... E o Noga foi emprestado também. E o Noga foi... E o Otávio também... O Noga foi pro futebol português, né? É. Leição e Leição. O Diagão tem a proposta do Estrela Amadora, que foi recusada, mas o Estrela Amadora pode voltar a investir no jogador, tem contrato até o final do ano com o Flamengo, meio do ano pode assinar o pré-contrato. Então, o setor... E eu digo mais aqui, não se surpreenda se o Flamengo fechar com o Domingos do Arte. Porque lá atrás, desde a área da nossa informação aqui do olho no lance, que o Flamengo tinha um acerto com o jogador e com o próprio Getafe, que iria avançar nas negociações... Independente do Léo Ortiz, né, Júlio? Não, 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 não. Que iria avançar nas negociações se houvesse algum problema com o Léo Ortiz. Então, deixou claro pro Getafe e pro Domingos que o alvo era o Léo Ortiz. Deu uma pausa lá nesse momento. Ó, a gente tem ajustado aqui valores. Pra quem acha que acerto é só quando assina um contrato, tem alguns jornalistas que são maldosos e não entendem o que é acerto. Porque acho engraçado que ele desdende a tua informação, mas não é informação igual a sua. É loucura isso. Tem que realmente fazer um cursinho. Mas, enfim, o Flamengo, por exemplo, teve um acerto com o Delacruz e cravou a negociação. Teve um acerto com o Vinha e cravou a negociação. Como lá atrás, o próprio Eric Faria, o grande Eric Faria, o Flamengo teve um acerto com o Claudinho e não cravou a negociação. Então, acerto existe. O Thiago Maia tem um acerto. O Oscar também. O Internacional. O Thiago Maia tem um acerto com o Inter. Inclusive, teve até pessoas, novamente, falando sobre isso, que tem um acerto. E, de fato, tem. Falta o Flamengo e o Inter. Só falta o Flamengo se acertar com o Inter. O Flamengo tinha um acerto com o Pablo. Aliás, tem um acerto com o Pablo para emprestar o Botafogo. Daqui a pouquinho, o Pablo deve ser anunciado oficialmente como reforço do Botafogo. O Mateuzinho tem um acerto verbal com o Corinthians. E não quis ir para o Botafogo. E deve ir para o Corinthians. Tanto que ele não foi relacionado para esses confrontos e não deve ser relacionado para o jogo contra o Vasco. Os jogadores que não servem muito para o Flamengo servem bastante para os outros times. Mas o Mateuzinho recusou o Bragantino, ficou esperando a Europa, não veio a Europa. Recusou o Botafogo. Para vocês, o Flamengo desistiu do Evander ou o Evander deu o toco no Flamengo? É aquela mulher feia da balada, Júlio? Vamos lá. Para vocês, o Evander desistiu do Flamengo? Eu respeito, tá? Ou o Flamengo desistiu do Evander? Tem uma briga do Tosa. O Evander fala. Eu não fui porque eu não quis. E é uma verdade, amigo. O Flamengo já tinha um ajuste com o empresário, com o Evander, o Ferreira e com o Evander. O Evander também não fez. Se o Evander tivesse batido o pé no Porto e falado que quisesse jogar no Flamengo, ele iria vir. O Otávio, falei ontem com o Renan, com o Elio, né? E a gente falou na terça-feira que ele esperava que viesse uma proposta, mas que por enquanto não tinha procurado ainda o empresário. E ele realmente confirmou ontem. Ele falou, olha, não posso dar mais detalhes. As negociações estão avançando. Então a gente entende. O cara foi anunciado. Obviamente a gente entende com um feeling que ele ia ser vendido e foi. Não inclusive conseguir de fato saber se foi 10 ou 12 milhões de euros. O Flamengo tem 30% desse movimento. E se foi realmente confirmado os 12 milhões de euros, esse valor pode ajudar nas negociações até de outros reforços. Porque o Porto vai pagar o Famaricão à vista. 12 milhões de euros. O Flamengo tem 30%. Lá estão dizendo que será 80% do jogador. Então eu tentei falar com o Renan para trazer para o torcedor do Flamengo de fato qual foi o valor percentual adquirido. Desse valor adquirido, os 30% do Flamengo está nesse percentual? Ou é 20%? O Flamengo ainda vai ter 10%. Geralmente quando acontece, o clube que tem o percentual, ele recebe tudo. Então se o Famaricão vai ficar com o percentual, é um negócio do Famaricão em Porto. O Flamengo tem que receber os 30% que tem por direito. Esse percentual, Júlio, ele já inclui aquele mecanismo da FIFA? Eu perguntei isso e ele não me respondeu ontem, mas eu acredito que já tenha. Inclusive, o Otávio veio para a base do Flamengo e ele era de um outro time. Não sei se era internacional. Então assim, tem essa situação. Ele veio para a base do Flamengo. Tem também um percentual, mas o Flamengo tem 30% do jogador. O Matheusinho veio do Londrina, mas o Flamengo tem um percentual. Então o Flamengo deve receber em torno de 18 a 19 milhões de reais. Isso é um grande valor. Você tem noção? Com essa negociação do Otávio, que é a maior venda da história do Famaricão, é um dos jogadores mais caros, é um zagueiro. Está voando. Está voando lá, ele tem 21 anos. Esse valor é uma quantia maior do que custou o Fabrício Branco para o Flamengo. O Flamengo pagou 15 milhões de reais. E mais ou menos o mesmo valor que o Flamengo vendeu na tampa o Bragantino. Uns 20 milhões de reais também. Na tampa o Bragantino foi de graça, né, cara? E depois o Napoli aí... Enfim, então o Flamengo tem essas reuniões pelo Léo Ortiz e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa venda do Otávio também, essa possibilidade do Flamengo ir ao mercado, porque o nome do Igor Coronado entrou em pauta. O Flamengo não procurou o jogador, não procurou o jogador. Isso é um fato. O empresário está, sim, procurando clubes no Brasil. O Palmeiras já fez uma consulta. O Palmeiras já fez uma consulta ao jogador. Tem 31 anos, bons números. O Flamengo, obviamente, observa, mas não procurou o empresário, não fez proposta ainda. Informação que a gente apurou, respeitando todos os colegas. Mas é possível que o Flamengo avance após a confirmação de rescisão contratual. O que é confirmação, Júlia? De fato, o contrato rescindido foi informado oficialmente. Do Coronado Qualtihad, no caso. Ele, por enquanto, ainda não foi informado da rescisão oficial. O jogador fica livre, ele ainda tem vínculo. Nessas condições, o Flamengo não vai procurar. Não vai procurar. Então, essa rescisão, ela está sendo negociada com a diretoria do Alit Had e com o Marcelo Gadiardo, técnico da equipe da Arábia Saudita, do Alit Had. Isso sendo confirmado, aí é outros 500. Serão outros 500. O nome do Igor Coronado, ele é falado no Flamengo, embora o Flamengo ainda não procurou o jogador. Gabriel Reu, Gabriel Hoffon, Ale, Felipe Rudieri, seria uma boa possibilidade. O Palmeiras já assondou o empresário dele. É, Júlia, seria, seria sim, claro, uma boa oportunidade, como a gente já tinha falado aqui, tanto pela qualidade do jogador, quanto pela oportunidade de mercado, né? De ser um jogador vindo de graça, né? O Flamengo ter que pagar apenas salário, luvas, mas não ter que pagar uma taxa pela compra do jogador. Então, óbvio, seria uma baita oportunidade que, do meu ponto de vista, o departamento de futebol do Flamengo tinha, assim, que entrar nessa briga aí, entre aspas, pelo Igor Coronado. É isso, estou muito com o Orfão aqui nessa linha, né? Primeiramente, de graça, né? Segundo, jogador brasileiro, né? Não teria problema nessa questão de estrangeiros aí, inclusive times, alguns times da Série A já começam um movimento para poder aumentar essa lista de estrangeiros, né? Enfim, então, jogador brasileiro, com praticamente custo zero, tirando, obviamente, a questão do salário, que é altíssimo, mas isso é questão de negociar. Um jogador que, obviamente, é brasileiro, nasceu no Brasil, fez toda a carreira fora, nunca jogou no futebol brasileiro, então a gente não sabe aquilo que o Felipe falou esses dias. Vai que ele é flamenguista também. Claro que isso, hoje em dia... Parece que ele é mesmo, viu a galera no chat falando. Olha que interessante, de repente, cara, é o momento, o cara está com 31 anos, tem uma vida financeira já ali, não tem problema nenhum, de repente, diminuir um salário ou adequar a situação do clube. Ah, o Flamengo hoje é um clube milionário, sem mais nada, se compara aí ao mundo árabe, por exemplo. Então, é questão do jogador também querer, o jogador também buscar esse momento de transição, de mudança na sua vida. Sobre o Igor Coronado, é um cara que tem uma característica de meia. E o Flamengo, repito, não procurou, os empresários do jogador não ofereceram ao Flamengo ainda, ele vai ser oferecido por alguns clubes, com certeza. E aí você pode botar aí, Botafogo, Palmeiras, o próprio Bahia, do Grupo City, não duvido, né? Embora tenha o meio campo lá, tem o Cauli, tem o Everton Ribeiro, acho um pouco mais difícil. Trouxe o Caio Alexandre, tem agora o Jean-Lucas de volante. Mas eu acredito que realmente o Palmeiras é um desses clubes que vai ter interesse no Igor Coronado. Já tem, já fez uma sondagem. E realmente o Palmeiras não tem aquele meia clássico. Nem o Rafael Veiga é um 10, cara. Nem o Veiga é um 10ão, assim. Embora tenha qualidade. O Igor Coronado, ele é um meia clássico. Bom jogador. Não sei se também no nível de enfrentamento é esse zico como o pessoal está pintando. Acho ele bom jogador. Obviamente que não é. O pessoal lá no Twitter fica louco também, né? Mas ficava louco também com o Orelhiano, no Vasco. Uma porrada de gente. Eu lembro que os caras ficaram desesperados. O problema é que se um cara desse vai para um Palmeiras, vai para um Atlético Internacional, começa a jogar para caramba, aí demorou, eu avisei, aquela coisa. Realmente, se o Flamengo tem essa oportunidade de mercado, um jogador que não vai ser convocado. Pelo menos a gente acha, momentaneamente não, né? Vem, faz um puta campeonato aqui e é convocado. Mas vamos dizer que hoje ele não vai ser convocado para a Copa América. E a gente já perde o meio campo quase tudo. Ele é jogador brasileiro, já disse. Não vai ter problema daquela cota de estrangeiro. Um jogador praticamente de graça. Mas pela oportunidade de mercado... Mas não é barato. Teria que ter muita coisa para... Só que salário absurdo, né? É, o Rafa Almeida... Mas se ele quer jogar no Brasil, a questão do salário, não vai ser problema. Para os clubes brasileiros, assim, ah, quero jogar no Brasil? Beleza. Você não vai receber nenhuma proposta maior do que Palmeiras, Flamengo ou Botafogo, que o Texo não tem dinheiro e tal. Sim. Então você não vai sair muito... Você vai ganhar mais ou menos isso aqui. Ninguém vai esticar muito a corda, não. E aí vai contar a vontade do jogador, onde ele quer jogar. E, óbvio, uma boa proposta salarial e ter oportunidades no time. No Flamengo, ele não vem para ser titular. Ele vem para disputar a posição, vai ser utilizado, certamente vai jogar. Mas ele não vai ser titular absoluto desse time. A gente pode até se surpreender. E que bom que se surpreenda. Tem que vir para o Flamengo... Cara, como é bom quando vem um jogador, você está ali meio com... Não é com o pé atrás, mas... Ah, mas vem para o Porelê, que de repente o cara começa a jogar. É sensacional. O Eric Pulgar. Não querendo comparar, o Rafael Veiga é meia atacante. Ele é finalizador. Ele chega bastante nos atacantes. Ele não é um meia armador. O Igor Conorado é um meia armador. Ele consegue chegar na frente, também tem números importantes, mas ele é um meia clássico, um meia armador. O Flamengo não tem isso nas suas características. O Everton Ribeiro, por exemplo, que poderia desempenhar essa função esse ano, ele é um meia que chega também na frente, não é um meia atacante. Mas ele iria ser aproveitado nessa temporada como um meio campo para ser reserva do Arrasca. Mas tem 34 anos. E eu vou te falar mais. Ele está voando, ele já fez gol ontem também. Mas eu vou te falar mais. O Everton Ribeiro com 34 anos, que é um ciclo que já se encerrou no Flamengo, o Igor Coronado que está chegando, ele tem características de mais carência no Flamengo do que o Everton se estivesse aqui. O Everton, ele iria ser readaptado a essa função que ele já teve. Lá atrás, no Curitiba, no Cruzeiro, depois lá no Cruzeiro ele começou a ser deslocado um pouco pelo lado direito. O Igor Coronado é um meia. Ele teria adaptação de jogar no futebol brasileiro, de ser diferente o enfrentamento. Mas o Everton Ribeiro iria ser reserva do Arrasca. E naquele momento no Flamengo ele vinha disputando posição com o Luiz Araújo. Era uma posição diferente. Então se o Flamengo precisava de um meia e realmente o Everton Ribeiro saiu por contrato para o Bahia, ele pode ter por contrato o Coronado. Esse é o fato. E ele é três anos mais jovem do que o Everton Ribeiro. E tem a questão tática. Lembrando que é um jogador que fez a carreira, principalmente na escola futebolística, a gente disse aqui, na Inglaterra. Então quer dizer, ele já chega com uma visão, uma questão tática. O Tite, o cara entende. A gente teve oportunidades, jogadores tiveram oportunidade no Flamengo que não conseguiram na questão tática. Marinho, por exemplo, foi um. O Michael demorou, né? Esse não. Esse é um jogador que já chega com entendimento de futebol. Até porque teve uma formação futebolística feita na Europa. É diferente. E por mais que estivesse na Arábia Saudita, o nível estava muito mais alto ali na Arábia. E começou na Inglaterra. Eu discordo um pouco. O Coronado está no Alitra desde quando o nível da Arábia não era tão alto. Ele está se tornando alto. E quando se tornou, o Alitra não está fazendo muita questão, não. Mas passou na Itália, no Palermo. Mas só, aí é que eu falo. Mas só jogou no Palermo. Eu não estou defendendo não, cara. Ele é bom jogador. Mas você ter a experiência de fora, de várias escolas de futebol, você vem muito mais preparado. Vamos falar baixinho aqui. Senão ele vai ficar cheio de marra. E eu acho que ele é um jogador bom ponto. O Evander jogou no futebol da Dinamarca, que é um nada, mas jogou na Europa. Jogou no time mais forte que joga a Champions. Jogou no Vasco, começou no Vasco. Você pode sacanear, mas começou no Vasco. E hoje joga na MLS. Ele jogou no futebol também de pouco apelo. Quando realmente começou o pega para capar, ele ficou no banco. Mas não se compara com o Evander. Não, eu não estou comparando. Eu estou só questionando que é questionável para quem também entende que o nível de enfrentamento não era tão alto. Os números são maravilhosos do Evander. O número do Vitinho é maravilhoso, cara. O número do Gabigol na Europa era pifo. O número do Gabigol na Europa era pifo. Chegou aqui, meu irmão. Ele é o cara. Então eu quero ver aqui. Os números do Vitinho, maravilhosos. Ele foi para o Hedfac. Ele jogou com o Henderson, amigo. O Henderson jogava para o Liverpool. O Vitinho jogou com o Henderson no Hedfac, que agora voltou, agora está no Ajax. O Vitinho jogando bem lá. E vai jogar agora com o Raktik, não é? É, o Henderson foi para o Ajax. E no lugar do Henderson, inclusive, um dos jogadores que o Hedfac quer é o Thiago Alcântara. Então, o nível de enfrentamento dele na época era um nível menor. Aí você fala, porra, Júlio, mas o Vitinho também jogava aqui no Campeonato Carioca. É uma verdade. Os números do Vitinho também eram fantásticos, mas é o Vitinho. Então, claro que eu não estou comparando a qualidade técnica. Eu estou comparando números. Ele é muito bom jogador. Ele é uma grande oportunidade de mercado. É uma necessidade que o Flamengo precisa. Mas a gente tem que pontuar, cara. A gente, como jornalista, tem que pontuar. Então, vai jogar. Obrigado.